A FIFA não teve contemplações com Luís Soares, ou melhor, com a alegada mordedura do jogador do Uruguai ao italiano Giorgio Chiellini na terça-feira no Campeonato do Mundo. A Federação Internacional de Futebol suspendeu de qualquer atividade relacionada com o futebol durante quatro meses e multou em mais de 80 mil euros. Um comportamento deste género não pode ser tolerado em qualquer relevado de futebol, especialmente numa taça do mundo da FIFA, quando milhões de pessoas estão de olhos postos no campo de futebol. Soares, reincidente, vai assim ficar de fora dos restantes jogos do Campeonato do Mundo. O presidente do Uruguai, José Mourica, defendeu o jogador e afirmou que aquele que foi considerado o melhor jogador de Inglaterra, pelo Liverpool, na época passada, não mordeu o adversário.